E aí pessoal, tudo tranquilo? Bora rodar? Hoje nós vamos conferir o Renegade 2020, um dos surfs mais complexos para PCD. Bora conferir o carro? Esse é o Renegade 2020 na versão PCD. Mudou a grácia do radiador, ela é em preto, com desenho diferente. Mudou o para-choque, melhorou o ângulo de ataque. Ele vem com DRL, mas não vem com o farol de neblina. Na versão PCD ele já vem com roda de liga. De 16 polegadas, esses plásticos na caixa de roda também. Ele vem com arrependimento de seta também. Os plásticos continuam ao longo da carroceria toda, até atrás. Os freios atrás são a disco. E a traseira do Renegade não mudou muito. Só a forma de abrir a tampa do porta-malas, que agora é mais baixo. Esse é o interior do Renegade na versão PCD. O volante não é revestido. Tem os comandos aqui de piloto automático, wheeling, piloto de velocidade. Lante cá para controlar o computador de borda, a tela central. Ali no cluster tem a tela central digital, com velocidade digital, velocímetro digital. Aqui informações do veículo, pressão de pneus, temperatura do radiador, transmissão, temperatura do óleo, tensão da bateria e tempo para revisão. Aqui são informações de computador de borda, de economia, autonomia, consumo instantâneo, consumo médio. Aqui dados de viagem, trip A e trip B, distância. Tem também o consumo médio e tempo. Mensagens, configurações da tela, configurações do veículo e volta para o velocímetro digital. Ele não vem com som, nem com mídia, vai dar para instalar. O painel é em soft touch. O ar-condicionado é analógico. Tem porta-trecos aqui, uma tomada 12 volts do lado de lá. O câmbio é automático de 6 velocidades, com função Sport. Aciona aqui, ele tem start-stop, desliga o motor quando a gente para em semáforo. Dá para desligar a função aqui. O freio de mão é eletromecânico, aqui que a gente aciona. E aqui é para desligar o controle da tração. Tem porta-copos aqui. E ele vem com encosto de braço, com porta-objetos aqui, bem profundo. Os bancos são em tecido, são bem abrangentes. E atrás tem coxa cabeça e cinta-espontos para todos os ocupantes. Tem também isofix e top tether. O espaço interno dele é bom, na média do mercado. E o resto do acabamento dele tem tecido nas portas. Um plástico um pouquinho mais rígido aqui, não chega a ser plástico rígido. Detalhes em prata. Tem essa alça que dá para segurar aqui. Poucos carros oferecem isso. Para quem é deficiente e for andar no passageiro, isso faz diferença. E a gente vê o acabamento em geral, com Soft Touch. Lá de cá, tem os comandos dos faróis. O volante é ajuste de altura. E aqui na porta, os comandos dos vidros elétricos, do retrovisor elétrico. E para destravar as portas. E a gente vê tecido também, lá do motorista. O porta-malas do Renegade tem 320 litros. Mas dá para colocar a cadeira maior bloco, tirando apenas uma roda. Rebatendo o encosto, retirando uma roda. Coloca a cadeira. Encosta no banco lá atrás. Dá para colocar a roda atrás. E sobra um bom espaço para a bagagem embaixo da cadeira e nas laterais. Para realizar o Renegade, é preciso um pouco de cuidado. É um carro mais alto. Mas a porta abre bastante. E, apesar de ter o plástico, quando abre a porta, o plástico não atrapalha a cadeira a chegar próximo. A porta abre até embaixo. Menos de um talmo até a cadeira. Ela soa um pouco mais alta. Então, chegando na ponta, transfere. É menos complicado do que a média do segmento. Tem carros mais difíceis. Uma vez no carro, o espaço interno nele é muito bom. Com o banco no máximo. Minhas pernas estão tranquilas embaixo do volante. Aqui na minha cabeça tem cinco dedos, aproximadamente. O test drive de hoje é no Renegade. Quem vai acompanhar a gente aqui é o Gabarra. O Renegade, eu já falei. Para mim, é o melhor custo-benefício em SUV hoje. Para PCD. Ele sai com motor 1.8. De até 139 cv. E o câmbio automático de 6 velocidades. E vem com bastante itens de segurança e conforto. Como controle de estrada de tração. Assistente de partida em rampa. Start-stop. É um dos poucos que tem start-stop no mercado. Freio eletromecânico também é um dos poucos que tem. Na verdade, é o único SUV que oferece freio eletromecânico. Eu falo. Para quem tem problema nas mãos. Tem mais dificuldade nas mãos. Puxar o freio de mão. O tetraplégio. É um carro ideal. Você não faz aquela força de puxar o freio de mão. Vem com dois airbags. Na segurança ainda. E atrás, encosto de cabeça e sempre responde para os ocupantes. Vem também com o computador de bordo mais completo da categoria. Aqui você controla o computador de bordo. Tive velocímetro digital também. Poucos estão oferecendo. Informações do veículo aqui. Muita informação legal. Pensão de pneu. Temperatura do radiador. Temperatura da transmissão. Temperatura do óleo. Tensão de bateria. E aí tem a revisão. Programação de revisão. Muito bacana. Tem um econômico também que mostra. Informações de economia. Muito bacana. A direção é elétrica. E a posição de dirigir é excelente. Você fica por cima de todo mundo aqui. Mais alto. Um carro robusto. Você sente a robustez do carro ao dirigir. Transmite muita segurança para quem está dentro. Ele tem um auxiliar de frenagem e subida. Que se tiver na subida no sinal. Ele vai travar e segurar por 3 segundos. Sim. E consequentemente não é descida. Se você engatar a ré ele também segura por 3 segundos. Ah, ele também segura. Olha que legal. Se a gente partiu de rampa. Isso. Tem essas duas funções. Duas funções. Na ré. Não é descida ou na subida. Bom, ele não vem com... Com mídia, né? Com a mídia nave, né? Os outros componentes também. Mas o controle no volante é... Multifuncional. Multifuncional ele tem. Agora no volante ele não tem, ele não destaca a posição do mídia nave. Então se quiser instalar o mídia nave nele, não teria função no volante. Não teria. Então o volante do Renegade PCD ele não tem a função do rádio, a função do navegador. Esse aqui é o top de linha que nós chamamos. O mais desejado que é o Limiter. Sim, é o Limiter, né? Mas ele tem o Limiter Diesel e o Limiter Flex. Ah, ele tem desconto de IPI também, né? O Limiter Diesel ele tem desconto de 20% no IPI. Então o PCD, a pessoa com deficiência, pode comprar ele com desconto de 20% no diesel. Agora o que nós estamos andando é o Flex. É o Flex. É, que é o mesmo motor, o mesmo câmbio do Renegade PCD. O PCD também não tem, é uma agulha para passar a marcha atrás aqui. Não, não tem. O Limiter tem. É, mas na verdade isso não é tão necessário para o PCD que está com a mão sempre ocupada na adaptação. Mas o motor dá conta do recado mais do que o suficiente para o carro. O que o pessoal reclama muito é do consumo. Como é que é o consumo dele pelo Limiter? É 9.4 na gasolina na cidade e 11 na estrada. É um ponto fraco desse carro, mas é um carro mais pesado, é um carro mais robusto, né? Eu acho que vale o investimento, né? Considerando o consumo um pouco maior. São três anos de garantia, né Gabá? Isso. E revisões fazem de 12 em 12 mil quilômetros. 12 em 12 mil quilômetros, é. E o diesel, com o IPI, o diesel é revisão de 20 em 20 mil quilômetros. Ah, é um motor mais robusto, né? É, o diesel também é uma boa opção, muito boa. Eu andei nele, vou deixar aqui no card o vídeo andando nele para vocês. Destacar também, ele tem regulagem de altura do volante e do banco. E do banco também. Isso. Profundidade não, né? Não. É um carro muito gostoso de dirigir, muito leve a direção, direção elétrica excelente. E a direção elétrica é progressiva, né? Quanto mais velocidade você dá, ela fica mais firme. Mais firme. É, além disso, tem isofix atrás, top tetra na porta-mala também, para a cadeia infantil, né? Isso. Até na versão PCD. Eu queria destacar também, o painel dele é macio. Laterais das portas, macio. Porta-óculos em cima no PCD também. Também tem o porta-óculos. Lembra que você observou isso quando ele vem em cima? É, é verdade. É verdade. Eu destaco também esse segurador aí, né? Que é o desenho de uma pá. Esse apoio aí. Ah, desenho de uma pá, é verdade. Desenho de uma pá. Não tinha reparado, não. Ele realmente, para quem tem deficiência e não é condutor, faz diferença poder segurar nisso aí, né? Segurar, descer do carro, subir. É, ele é cheio de easter eggs, né? Cheio de detalhezinhos para comer do carro. Você pensou junto comigo. É. Eu estava buscando essa palavra aqui. Estereggs são... Tem um jipezinho no canto ali. Tem um jipezinho no canto. Essa pá também tem relação com estereggs também. É. Os retrovisores são grandes, são amplos. São grandes, bem amplos também, é verdade. Elétricos também na versão PCD, né? Sim. Foi uma excelente iniciativa da Jeep voltar com as rodas 16 agora, para a versão PCD, né? Então, isso aí dá mais um diferencial para ele. Então, é isso aí, pessoal. Está aí o Renegade, que é uma excelente opção para PCD. Obrigado, viu, Gabal? De nada.